Só é promovido quem fala inglês. Então existe um mito, e muita gente traz essa questão comigo, e o fato é que quando a gente abre, muitas vezes, vaga no LinkedIn, aparece lá o raio da vaga lá, falando que precisa ter inglês fluente. Aí fica parecendo que sem o inglês você não vai ser promovido. Como não é algo que é muito explicado, muitas pessoas acabam confundindo e acham que a descrição de cargo é uma coisa que, se eu tiver toda essa descrição de cargo, eu serei promovido, e se eu não tiver, eu não serei promovido. Vai chegar nessa linha de obrigatoriedade para você conseguir ou não. Só que essa descrição de cargo, esse job description, ele é, na verdade, um norteador de melhores práticas para aquele cargo e que levam isso para fins de justiça. Só que, o que acaba acontecendo ali? Na maioria dos casos, quando a pessoa está ali dentro da empresa, quer ser promovida, a gente vai acabar olhando em muitos momentos a descrição desse cargo. E para vários cargos, como hoje em dia, se você abrir no LinkedIn, vai estar lá escrito para muita coisa no LinkedIn que você precisa ter em inglês fluente, ou que você precisa ter em inglês avançado. Então, daí começa esse mito de que só é promovido quem fala em inglês. Além disso, dessa questão do job description, a gente, quando olha para a nossa história, a história do passado de 20, 30 anos atrás do mundo corporativo, sustenta esse mito. Porque, vamos lá, o que acontecia 20, 30 anos atrás? Uma pessoa ter em inglês era, de fato, considerado um super diferencial. A gente ainda estava no momento que a internet não existia, depois a internet passa a existir, mas ela é uma internet ruim, ela é uma internet que, para você falar com as pessoas, era muito arcaico. E muitos livros, muitas questões técnicas não eram traduzidas para o português. Então, quando a gente olha para esse contexto de tecnologia que era arcaica, com muita documentação técnica ainda escrito em inglês, e sem tradução para português. E, além disso, a gente ter o inglês como algo que poucas pessoas tinham acesso, O inglês era levado em consideração para uma pessoa ser promovida. Poderia ser levado em consideração. Porque essa pessoa poderia ser um canal de comunicação, um canal de distribuição do conteúdo de forma mais homogênea entre as pessoas. Só que, vamos lá, estamos hoje em 2022. E, em 2022, nós temos muito mais tecnologia, o que faz com que, se eu não sei nada de inglês, e eu entro em uma página em inglês, eu tenho uma tradução ali, simultânea, e eu consigo ler. Não é a melhor tradução do mundo, mas me deixa entender minimamente o que está escrito. Além disso, o inglês sai um pouco desse diferencial quando todo mundo começa a fazer inglês. Quando as escolas começam a implementar inglês. Quando ter um cursinho de inglês passa a ser um padrão de mercado. E, em terceiro lugar, o que acaba acontecendo é que, hoje, a gente também tem muitas traduções para o idioma português. E muita gente de outros países que também já falam o nosso idioma. Apesar da gente achar que não, as pessoas falam. Então, o que acaba acontecendo na empresa é, a empresa começa a perceber que isso, na verdade, ele pode ser considerado um diferencial, mas ele não vai impedir essa pessoa de fazer um bom trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto